oi capa perante tudo bem com vocês então no vídeo a gente vai estar reagindo ao realmente comeback né da ciel com álbum alfa meu deus do céu o nome do álbum é alfa e o nome da faixa é que a chari então vamos lá para o vídeo que eu tô ansiosíssimo e se der tudo certo hoje também eu reajo ao álbum não sei se vai sair hoje mas eu quero reagir mas vamo lá oi 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 ou a diversidade não seja a minha música não só eu amei o oi 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 esse look eu amei e o cabelo também oi os doçarinos atrás amei também aí o refrão oi 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 ela acaba vai lá no alvoните oi 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 esse look Uau Esse pré-refrão Nossa, gente, eu amei Gente, olha esse look De calcinha Tô chocado Uau Nossa, gente, já tá servindo looks E cada música que ela trouxe É muito diferente uma da outra Senhor Nossa, olha esse rap Gente, eu tô chocado Porque ela tá de calcinha Eu nunca vi a Ciel assim Eu nunca vi Real a Ciel assim Olha que tudo Ela trouxe produção, gente Nesse comeback dela Foi o comeback real As músicas dela nem parecem K-pop, né Eu amo isso Nossa, eu fiquei um monte de pão Sem falar que eu fiquei hipnotizado Arrasou-se Tá linda Esse comeback, gente Veio com tudo Eu amei Se der tudo certo Não sei se vai sair hoje Eu ainda vou reagir ao álbum, tá? Mas eu amei Essa faixa É muito diferente Das outras faixas que ela trouxe Nos últimos lançamentos Tá incrível Não esqueça de se inscrever E deixar seu like Me seguir nas redes sociais Que tá aparecendo aqui na tela Tchau, tchau Tchau